Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. No capítulo 037, segunda-feira, 15 de maio, Joyce exige que Rui não se afaste de Sibeli. Sibeli fala com um amigo e decide sair de casa novamente. Rubinho tenta disfarçar a tensão quando Bibi afirma que viajará com ele. Geisa se prepara para sua operação policial. Ritinha e Rui descobrem o sexo do bebê. Sibeli faz um ensaio fotográfico. Irene fica satisfeita e quando Miraceli é chamada para uma entrevista no escritório de advocacia. Ritinha confessa a Marilda que quer que Zeca continue gostando dela. Geisa avisa a Cândida que não quer Ritinha em sua casa. Dantas ameaça desmascarar Sibeli. Biga compra um ingresso para o show de Jane de Castro e Nonato tenta conseguir uma entrada com ela. Rui se surpreende com o vídeo que Sibeli divulga na internet. No capítulo 038, terça-feira, 16 de maio, Joyce se desespera com o vídeo. Rui não gosta quando Ritinha fala de Zeca. Mira é contratada por Caio e revela que sabe um grande segredo de Irene. Silvana perde dinheiro emprestado a Caio. Dantas se enfurece ao ver que Shirley o abandonou e levou quase todos os seus aparelhos eletrônicos. Rubinho recebe as coordenadas de um encontro à noite e fica nervoso quando Bibi avisa que eles irão para estudantina. Zeca afirma a Bel que falará com a advogada sobre seu divórcio. Geisa consegue um apartamento para Edinalva e a expulsa de sua casa. Eugênio atende um telefonema de Irene, na frente de Joyce, e tenta disfarçar. Zeca decide fazer uma surpresa para Geisa. Rubinho deixa a estudantina e Yuri vê saindo de casa em um carro estranho. No capítulo 039, quarta-feira, 17 de maio, Rubinho deixa recados no celular de Bibi. Zeca pede Geisa em casamento. Eugênio tenta ser solidário a Joyce. Mira teme que Caio descubra a verdade sobre ela. Eugênio recebe o contrato de aluguel de Edinalva e fica furioso. Geisa exige a presença de Elan em sua festa de noivado. Sibeli questiona Dantas sobre seus sentimentos por Shirley. Silvana furta dinheiro de Eurico. Sibeli chega para trabalhar na C.Garcia e todos se surpreendem. Simone avisa que ajudará Ivana a se arrumar para o jantar na casa de Leninha. Edinalva recebe o pedido de desculpas de Eugênio e provoca a Bel. Yuri conta para Bibi que Rubinho não pegou um táxi para sair de casa. Ritinha e Sibeli se encontram. No capítulo 040, quinta-feira, 18 de maio, Sibeli é irônica com Ritinha e Biga se preocupa. Geisa e os policiais monitoram a conversa de uma facção criminosa. Eurico descobre o furto de seu dinheiro e desconfia de Biga e Nonato. Depois de conversar com a psicóloga, Ivana compra novas roupas. Dantas se surpreende com o comportamento de Sibeli. Eugênio não atende o telefonema de Irene e Ivana desconfia. Ritinha conta para Marilda que Rui está com ciúmes de Zeca. Silvana devolve o dinheiro para Eurico. Alan chega para a festa de noivado de Geisa e Zeca não gosta. Geisa e Zeca ficam noivos. Geisa é chamada para trabalhar no meio da festa de noivado e Zeca se irrita. No capítulo 041, sexta-feira, 19 de maio, Zeca decide ir com Geisa para o batalhão. Sibeli tem uma conversa séria com Joyce. Dantas afirma a Silvana e Eurico que não quer mais saber de Shirley. Leila torce o pé ao sair do carro e Bibi ajuda, deixando Caio nervoso. Eurico revela a Leila que Bibi foi namorada de Caio. Uma policial aborda Zeca no estacionamento. Todos brindam ao noivado de Caio e Leila. Geisa acerta com os policiais operação. Nonato é hostilizado na rua por estar travestido. Zeca afirma a Bel que fará com que Geisa mude depois do que se casar com ela. Leila questiona Caio sobre Bibi. Edinalva pede para Eugênio comprar os móveis para sua casa. A psicóloga de Ivana pede para conversar com Eugênio. Sibeli procura Rui na empresa. Ritinha e Geisa se conhecem. No capítulo 042. Sábado, 20 de maio. Geisa se irrita quando Ritinha fala sobre seu casamento com Zeca. Zeca vê a ex-noiva e fica perturbado. Sibeli vê Shirley saindo de um bar com um homem e conta para Dantas. Ritinha sente-se mal ao chegar do banho de mar. Dita comenta com Silvana que acredita que Eurico irá procurar o relógio que foi de seu pai. Bibi decide o lugar para onde viajará com Rubinho. Geisa consegue mais informações do esquema da facção criminosa. Eleninha e Caio recebem um cartão postal do pai. Edinalva pede para Zeca transportar sua mudança. Eugênio decide se afastar de Irene. Geisa e os policiais se preparam para a operação. Fonte, A Força do Querer, novela da Rede Globo. Resumo dos próximos capítulos.